Ter um lançamento, aí vai ficar fácil ali para o corte do Rodney. E tome bola para o Marcelo Cirino. O Inharão, que encostou para a jogada, pelo meio com o Everton. Everton passou, o Alan Patrick escolheu a jogada aqui na esquerda para o Jorge. De novo o Alan Patrick. Márcio Araújo. Recolhe e toca mais atrás para o Everton. Vai trabalhando pacientemente ali o time do Flamengo, tocando a bola. Mais um passe ali na direção do Marcelo Cirino. Forçou demais o passe agora.